Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Pessoal, é um enorme prazer estar aqui com vocês essa manhã. Nosso dia de folga, nosso dia tão valioso, a gente vai colocar muita coisa em prática. Hoje eu vou mostrar tudo sobre tonalização e morenas iluminadas em tons quentes. Então fica por aí que tem muita coisa boa por vir. Lembrando que a nossa live será salva no YouTube. Então se você quiser rever essa aula, vai estar lá, tá? Então vamos dar início. A gente já lavou o cabelo da nossa cliente, fizemos as mechas nela. Já iniciamos com o Fiber Plex. E a gente já vai mostrar agora, que é o nosso foco principal, a tonalização desse cabelo. Então vamos lá. A gente já tá higienizando o cabelo dela. Com o Fiber. Ó, o tom dele tá bem clarinho. Mas a nossa tonalização hoje vai ser em tons quentes mesmo. É uma morena iluminada, porém o fundo dela já é um pouco mais claro. Bom, já higienizamos o cabelo dela com o Fiber, o shampoo. Todas as nossas descolorações a gente usa ele. Ele é um auxiliador muito bom, principalmente no pós-mesh. Ele já vai estabilizando o pH do cabelo. E agora vamos iniciar. Ó, já lavamos duas vezes. Antes do processo de tonalização, a gente sempre trata bem o cabelo antes, pra ele receber o pigmento e ter maior fixação, tá? Então vamos interagir muito. Qualquer dúvida vão mandando aqui pra mim, que eu vou estar respondendo tudo pra vocês. Olha, agora a gente vai fazer a nossa misturinha. Que vai ser no cabelo dela. Ela vai ser uma morena iluminada mais quente, como eu disse pra vocês. E o fundo dela tá na altura de 1,8 aqui. Como o fundo dela já é mais acinzentado, ele não abriu tão quente. Mas mesmo assim a gente vai intensificar essa cor. Ó, então a altura tá na altura de 1,8 mais ou menos. A gente vai tonalizar na altura de 1,8 mesmo. A gente não quer deixar ela muito escura. Vai ser um tom de avelã dourada. Eu vou mostrar pra vocês aqui o passo a passo. Ó, então eu vou fazer a nossa misturinha. Pode continuar. Que vai ser o 8,7 mais o 0,03. Vamos iniciar a nossa medidinha. É essencial nesse processo usar a balança. Que é ela que vai deixar o nosso tom bem certinho, bem fixado. Ó, então a gente vai usar todas as colorações da rede. Em tom em matizador e em coloração. 8,7. 20 graminhas. Mais 3 gramas de 0,03 pra dar aquela intensificada. Aquele tom bem dourado, porque a gente quer intensificar a cor desse cabelo mesmo. Não queremos deixar ele acinzentado. E vamos usar a emoção de 5 volumes. A gente vai usar 1 pra 1,5. Lembrando que o matizador, a gente não vai somar ele aqui. Então vai ser 30 gramas de 30 ml de OX de 5. Tá dando certo, pessoal? Olha a misturinha, não se assustem. Ó. A misturinha ficou nesse ponto. Então usamos 20 gramas do 8,7 e 3 gramas apenas do 0,03, que é o camomila. E 1 pra 1,5 de OX. Então a gente usou 30 gramas de OX, tá? Ó, essa é a consistência da nossa massa. Então tem que misturar bem, porque o pigmento tem que ficar bem dissolvido aqui. Esse é o momento bem principal aqui, que não pode ficar nenhum tipo de... Má mistura. Então vamos lá. Agora você vai filmar aqui. Vê se alguém... Pessoal, vocês têm alguma dúvida? Ó, toda vez que você quiser intensificar um cabelo, você tem que somar a cor que já está nele. Então aqui a gente quer... Então vamos lá. Já lavamos, higienizamos e já fizemos a reconstrução nela. Agora vamos iniciar com o terceiro passo, que é a cor. Ó, sempre desde a raiz. Pessoal, agora enquanto... Vamos tonalizar esse cabelo? Eu vou mostrar pra vocês dicas exclusivas das cores que a gente mais usa aqui no salão. Vocês já usam esse tipo de tom? Vocês têm medo de trabalhar com tons quentes? Medo de deixar o cabelo muito alaranjado? Contem pra mim. Ó. Lembrando, vamos deixar aqui em média uns 10 minutinhos pra deixar esse pigmento fixar bem. E depois vamos usar a máscara pra finalizar ele e acidificar ele também. Ó, vai passando mecha-mecha. Deixa ele bem diluidinho. Esse cabelo absorveu o máximo possível. A água também é condutora nesse processo, então ela ajuda a penetrar melhor os pigmentos. E depois a gente vai deixar agir aqui 10 minutinhos. Pessoal, vocês têm alguma dúvida? Quais cores vocês mais usam aí no salão de vocês? Ó, ele vai continuar o processo aqui pra mim. Mecha-mecha. Passa desde cima. E eu vou mostrar os tons que a gente mais usa aqui, ó. Lembrando, o pigmento tem que começar desde onde inicia as mechas. Você não pode faltar nenhum pedacinho aqui, senão vai dar diferença no final, tá bom? Não se assustem pela cor, dá um pouquinho de medo, mas enquanto o processo, ó, ele já vai começando a pigmentar. Ele não vai ficar muito acentuado, ele vai ficar um tom bem bonito de avelã, levemente dourado, tá? Então vamos lá. Eu vou mostrar pra vocês os tons que a gente mais usa e as combinações aqui que dá maior resultado e que todas as clientes gostam. Lembrando que até o final da live a gente vai mostrar a nossa super novidade, que é lançamento aqui na Red Iron, que é maravilhoso, os novos finalizadores. E que se você tiver interesse, já manda mensagem aqui pra gente, a gente vai direcionar o distribuidor mais perto. E olha, essas são as misturinhas que a gente mais usa aqui. Então já prepara o print ou anota, pega o caderninho aí e vai anotando. Olha, são cores maravilhosas, que estão super em alta. Olha, qual mistura faz pra fazer o iluminado mais avermelhado? O conhaque aqui, ele deixa bem mais quente, fica lindo, que é esse agora, ó. Que é o 6.47 mais 7.7 mais 6.3. Fica maravilhoso. Olha, o café também é uma grande tendência pra aquela iluminada que tem medo de fazer o clareamento. E você faz, fica super natural, sutil e chique, né? Ó, já tá agindo a tonalização nela, que vai ficar no máximo 10 minutos. Olha que lindo esse também, que é bem frio. Olha, o tempo dela já tá passando. Já deu o quê? Uns 3 minutos, né? Já deu 3 minutinhos, vamos ver como é que tá o tom. Pessoal, vocês costumam estudar na segunda-feira? Ó o tom, como já mudou. Olha como ele já acentuou. Já, já a gente já vai lavar, já vai passar o passo 3, que é a máscara da Fiber. Olha que lindo. Dá um super real, se o dourado ele dá mais brilho e deixa mais natural. Fica o acabamento bem bonito. Olha, a tonalização já vai fixando. Ó, já chegou no ponto. A gente não quer muito, muito mais quente que isso. Sim, pessoal, ainda no meu Instagram, quem não me segue, segue lá, é o arroba espaço beleza cabreúva. Eu posto dica diariamente, então se você não segue, corre lá e segue a gente. Tem foto, tem conteúdo, tem um pouco de tudo. E em breve vai ter um curso nosso, que eu tô dando agora de primeira mão pra vocês. Tudo sobre mechas. Então se você tem alguma coisa que te trave no conhecimento com mechas, em novembro vai vir uma super novidade pra vocês. Então me segue lá, que é o arroba espaço beleza cabreúva. Ó, já deu o ponto, a gente já vai tirar. Ó, na hora que você viu que a fixação já, já está ok, ó. Cabelo já absorveu. Ele tava num tom 8 bem, bem aceso, bem frio. Olha como que ele já fechou o tom. Super rápido, a gente deu aqui 10 minutos, mas foi até menos. 5 minutinhos, ele já fechou o tom. Agora a gente já vai tirar e já vai passar máscara pra acidificar ele. Pessoal, vocês preferem live de manhã ou live à tarde? Ou à noite? O que é melhor pra vocês? Qual o melhor momento pra estudar pra vocês? Me falem aqui. De manhã vocês preferem ou à noite? Bom, tem gente que prefere à noite porque tá mais tranquilo, já chegou em casa. Ó, pessoal, quem não sabe do meu Instagram, quem não me segue ainda, tá aqui, ó. Arroba espaço beleza cabreúva. E lá eu posto dica diariamente, tá? Sobre tudo, principalmente sobre mechas, que é o tema que eu mais amo. Vocês têm especialidade em alguma coisa? São especialistas em loiras, morenas, ou em colorimetria em geral, ou especialistas em alisamentos também. O que vocês fazem? Qual que é a sua maior especialização aí no seu salão? Vocês falam da onde? Vocês são de que cidade? Coloca aqui nas mensagens pra mim, que eu quero saber de onde vocês são. Depende da região que é localizado, que vocês estão localizadas, é um tipo de cabelo. Então é muito legal essa variação, a gente dá pra trabalhar com várias coisas diferentes. Ó, já finalizamos aqui, já removemos todo o tonalizante, a corzinha. Já abriu num tom bem bonito, olha que bonito o tom. Agora a gente vai passar a máscara do Pairro, que é essa máscara aqui, ó. Que vai dar total aporte de nutriente, vai fortalecer e vai deixar ele bem nutrido. Foco nas pontas e agora a gente já vai começar desembaraçando ele pra absorver também maior absorvição. O creme. Olha, tem gente do sul, gente de Sorocaba, que delícia, do Paraná também. E aí, vocês fazem mais loiras ou mais morenas? O que vocês mais fazem aí? É, às vezes é muito mais fácil da noite pelo tempo, né? Ó, já começamos a aplicação, agora a gente vai começar a desembaraçar esse cabelo. Deixa eu só pegar uma presilinha. Pessoal, olha uma dica incrível aqui na hora de desembaraçar o cabelo. Olha essa, que linda é da Red. E esse tipo de cerdas pós-mechas, ó, é perfeito. Então, ajuda muito na hora de desembaraçar e também ajuda a não quebrar o cabelo. E também facilita a nossa vida, porque esse é um momento bem difícil pras nossas clientes, né? Ó, a gente tem dois tipos dela. Tem uma mais, que é mais gordinha e tem essa, mas todas são de cerdas bem macias, que não machucam o fio, né? É, o loiro agora está super em alta, sempre esteve em alta, mas agora mais. Então, por isso que nós, profissionais, temos que cada vez mais se aprofundar e ser destaque. Tem muito profissional bom, então a gente sempre tem que ter um diferencial e chamar a atenção de alguma forma diferente, de uma forma boa, né? Olha que lindo o selamento que já vai ficando esse cabelo, olha que cor linda. Eu amo fazer morena iluminada, mas meu coração bate mais forte por loiras. Eu amo fazer loira. A live vai ficar gravada, pessoal. Inclusive, vai ficar no YouTube. Quem quiser rever a aula, pode também entrar lá. Mas fiquem até o final aqui, porque vai ter surpresinha até o final. Vocês conseguiram tirar print das fórmulas que eu deixei para vocês ali de morena iluminada? Aquilo é super útil. Quando eu fiz o primeiro curso de mechas, eu fiquei muito, muito, muito perdida. Isso há, sei lá, uns sete anos atrás. E desde então eu comecei a colecionar cores, que eu amo criar cores novas. Então aquilo ali, pessoal, é uma grande sacada para você já tirar print, já ter uma mistura pronta e mostrar para a sua cliente também. É uma coisa bem mais fácil para nós. Olha que lindo o brilho desse cabelo. Esse produto é sensacional. Ele sela bem o cabelo, olha que brilho lindo. Na hora da finalização vocês vão ver que ele vai realçar ainda mais. Tem, a Red Iron tem o tube sim, pessoal. Olha, agora a gente já está finalizando a desembaraçar. A gente vai tirar, que já deu tempinho aqui, e vai passar o ácido para fechar essa cutícula e manter a cor e essa nutrição que acabamos de fazer aqui dentro do fio. Vou tirar. E isso vai ficar salva, pessoal, no YouTube da Red. Mas se vocês ficarem até o final aqui, vai ter a surpresinha nova do produto novo da Red. Que eu quero mostrar para vocês, principalmente na hora daquela finalização de cachos, para fazer aquela foto linda. Sim, pessoal, vai ficar salva. Vai ficar salva no YouTube da Red Iron. Se vocês quiserem, depois a gente vai deixar o link aqui nos stories. Mas vai ser só bem mais tarde. Então, fica por aqui que você já vai ver de primeira mão. Já vai ver as dúvidas. Vocês costumam usar o Fiber pós-mechas, pessoal? Já fazem o uso dele? Ele é um produto sensacional, que dá para fazer várias coisas com ele. Tanto nutrição, reconstrução, devolver bastante resistência para o fio. Olha que linda a cor desse cabelo. Tem muitas clientes que têm muito potencial para ser iluminadas e têm medo. Então, é responsabilidade nossa passar segurança para a nossa cliente, trazer tons sofisticados, bonitos e suaves também, para aí estar conseguindo fazer novas criações. Tem muito campo para a gente ainda entrar. Olha que lindo. Cor linda que fica. Pode passar. Agora a gente vai passar o ácido final, que é o da Fiber. Olha. Ele vai acidificar a cutícula, vai hidratar e, na verdade, ele vai guardar tudo que a gente fez agora. Ele vai guardar e vai selar essa cutícula para ficar tudo dentro do fio. Obrigada, Pá. A Pathy é a nossa auxiliar aqui no salão. Ela arrasa muito também. Ela está com a gente. Né, Pathy? Osmar está trabalhando hoje, Pathy. Ó, agora a gente vai aplicar em toda a extensão do fio, nas mechas. Vai ficar bem nutrido esse cabelo, bem selado. Vocês fazem bastante finalização aí no salão de vocês para foto, aquela fotona linda. Então, até o final, vocês vão ver um produto que vai revolucionar aí, vai dar um suporte para vocês fazer aquela finalização bem bonita e sofisticada, né? Ó, a gente já está passando o ácido, já vai tirar e já vamos para a finalização. O cabelo já vai ficando bem nutridinho. Só vamos dar uma desembaraçadinha de novo. Ó, a gente vai só passar a escova só para ele absorver melhor, deixar essa cutícula mais selada. Todo o movimento que você faz de selar a cutícula, que é o sentido de crescimento, ele ajuda a penetrar melhor o produto e ter a maior fixação, tá? Ó, já vai soltando, já vai selando o fio com o ácido. Olha que lindo. Então, pessoal, fiquem aí até o final. Agora a gente vai já começar a finalização dele. E eu já vou mostrar o primeiro produto de lançamento deste ano que vocês vão amar, tenho certeza. Todos aqui já compram, já usam o pó da Red Iron, o finalizador da Red Iron. Olha que lindo. Agora a gente já vai remover ele e já vai iniciar a finalização. É muito importante que nessa hora você não use água tão quente. Então a gente sempre prioriza a água de morna para fria para também já deixar esse cabelo ainda mais selado. Deixa um brilho mais bonito também, já fica a dica. Neste caso não, porque esse é o ácido, né? Na hora de passar o reconstrutor, sim, e a máscara também. Então quando for usar a máscara e o reconstrutor, fica com uma toalhinha, tira bem o excesso desse cabelo, porque ele pode diluir sim, tá bom? Mas nesse caso do ácido, ele não interfere tanto. É mais na hora da máscara e do reconstrutor que já foi passado. E é muito importante que você já fale para a sua cliente ter um retorno no seu salão nesse período pós-mechas, que é de muita importância a gente repetir o processo de tratamento para devolver tudo o que esse cabelo perdeu durante a descoloração. Então agora a gente já vai preparar o outro lado da sala e é onde a gente vai fazer a finalização de tudo, tá, pessoal? Então, vamos lá. Ele já vai finalizar aqui e a gente já vai para outra sala de finalização. Já vou deixar todo preparado lá do outro lado. E aqui é onde a gente vai fazer a finalização. e eu vou mostrar o novo produtinho depois daquele ali eu vou mostrar depois que é o novo finalizador, ó. A gente, antes de finalizar o cabelo a gente vai usar esse Perfect Brush que é um fluido para escova. Na verdade, esse aqui é mais para aquela escova lisa, bem escorrida. A gente vai passar um pouquinho dele e um pouco do finalizador da Fiber que também é de extrema importância você usar todos os produtos da linha para ter melhor performance, né? Melhor resultado. Melhor resultado. Então, então agora a gente vai começar a secagem dela. Ó, então a gente já vai iniciar a secagem dela. O cabelo dela já está tratado, já está com cor. Sim, é muito top esse produto. Depois vocês mandem a mensagem aqui que a gente vai falar aonde tem o distribuidor mais próximo para você adquirir ele. Então, vamos lá. Ó, eu vou passar o Perfect Brush. Bem pouquinho porque o foco aqui a gente vai anduar depois. Hoje eu quero mostrar para vocês umas dicas exclusivas na hora da finalização. Ó, usei um pouquinho dele e vou usar também um pouquinho do finalizador. Pode ficar gravando aqui. Finalizador da Red. Olha. É um finalizador um pouquinho mais dente para proteger essas mechas. gente, uma dica importante agora na hora de secar é tirar 100% da água desse cabelo. Então, a gente vai primeiro tirar todo o excesso com o secador sem escovar, deixar ele praticamente quase 100% seco porque isso também mantém o pigmento dentro do fio e não altera a cor porque se você escovar direto aqui do molhado essa cor vai ter alteração, tá? Então, a gente vai começar agora a secagem. Vamos secar 80% do fio e na hora da escova eu vou dar umas dicas exclusivas para vocês. Vocês já praticavam isso? Já secavam o cabelo 100% no pós-mechas? Fala aí aqui para mim nas mensagens. Ó, pessoal. A gente vai começar agora a escova. O caso de desculpa. Clica a perceber enquanto já fizeram o mecha que já secaram logo em seguida e percebeu um bote na cor. Então, essa é uma dica exclusiva para não perder a sua tonalização e misturar água abaixo, né? E eu quero todo mundo me seguir lá no Instagram da Arroba Espaço, beleza? Cabrelu, vai. Eu posso dicas todos os dias então, para você profissional é inspirir. Ó, vou colocar aqui para vocês. Acabou a imagem, está tudo certo? e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. Pessoal, não saiam da live que até o final eu vou mostrar tudo sobre a finalização desse cabelo, sobre o produto novo de ovulação que é maravilhoso, com dica discursiva. Dei surpresa até o final da live, tá? Dei surpresa até o final da live. E aí 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 Depois, já iniciamos com a tonalização, que é a parte que eu mostrei pra vocês. Ó, tonalizamos com 8.7 mais 0.03, que é o camomila. Misturamos 1 pra 1,5. Olha que lindo o tom. Na verdade, ela tá até bem iluminada demais, né? Ela não ficou muito escura. Tonalizamos. Deixamos aí as de 5 a 7 minutos. Não deixamos 10 minutos. Já deixou um tom bem bonito, porque era o tom que a gente queria. Não queríamos escurecer muito. Porque a base também dela é muito clara. Se escurecer demais, aí não ia ficar legal. Então, tem que ver muito da sua cliente. E agora, daí passamos a máscara, desembarassamos, fizemos o cabelo absorver o máximo possível da nutrição. Acidificamos o cabelo. Deixamos agir aí uns 3, 4 minutos. E agora, passamos o nosso novo finalizador, que é maravilhoso. E vamos iniciar a escovação. Tá bom? Então, vamos lá, que eu vou mostrar agora o passo de escova. E o volume que eu gosto de deixar na frente, pra deixar aquele cabelo cheio de movimento, bem bonito. E eu vou mostrar pra vocês, uma dica exclusiva na hora de finalizar esse cabelo. Ó, a base dela já é bem clara, mas como tem um super lindo, bem quente, que é o que vai escovar bastante agora. Ó, a base dela já é bem bonita. Ó, a base dela já é bem bonita. E aí E aí E aí Nessa parte de finalização de escova, a gente não puxa tanto, porque... Se não, a nossa dona não vai ficar, mas a grande sacada agora vai ser esse produto novo, que vai nos ajudar a deixar esse cabelo não cancelado agora, nesse processo. E depois vai nos ajudar na hora da finalização de escovação, então, a gente vai nos ajudar na hora da finalização de escovação. Então, a gente vai nos ajudar na hora da finalização de escovação, porque o cabelo também vai estar bem tratado. Só a gente tá fazendo uma leve linha mesmo dele. E assim, no final, fazer aquela finalização de escovação. É muito selado que ele já passou. Olha o bile já desse cabelo, ele nem tá sendo muito selado. E olha esse bile extremo que ele já deixou. E aí E aí E aí E aí E aí E aí agora eu vou dar uma dica exclusiva na tranja da nossa cliente, vamos fazer aquela tranja eu vou acelerar aquele volume, tem aquele caimento limbo, vai dar total resultado no final puxa e vou dar para frente, pega a parte toma bem tardinha e já começa esse nível de volume na tranja, que ele já fez esse maior volume sem que vai ela vai sovar ela, vai aliminar todos os cabelinhos novos essa tendinha já dá mais olhinha, por mais que tenha bastante cabelinho novo deixa ela bem cheia de covinhos na ponta e vai desmagar o cara você vai testar o resultado do seu sinal, mostra para a gente mais grande terminou isso, eu vou tomar a tendinha, você já vai pegar o seu dedinho, vai angular essa parte que você já deixou modelada ó, vai voltar ele todo ombulando ó, assim na hora que ela secar ela vai ter maior fixação, já vai ter mais volume na hora que você tiver já esse cabelo, vai ficar bem bonito, vocês vão ver pessoal tem alguma dúvida em questão de escova? ó, eu apliquei o produto novo bem de leve eu apliquei antes de começar a secar mas o foco do brush é deixar uma escova mais lisa e mais blindada que não é o nosso caso aqui, a gente também quer volume no final então eu passei bem levemente ele só para dar aquele acabamento de brilho ele é maravilhoso para ativar brilho e a gente vai, a gente passou também no finalizador da, a gente misturou os dois finalizadores um pouquinho do brush para dar um brilho em cima desse cabelo para na hora das fotos ficarem lindas e também a gente aplicou o fiber, o final do finalizador da fiber para completar o nosso dia de tratamento aí e estamos escovando, alinhando o fio apenas a gente não está fazendo aquela escova blindada porque ainda vamos fazer ondas, tá? a cor está linda, né pessoal? olha que maravilhosa, ficou super natural vocês conseguiram ver o brilho, que lindo que ficou? olha o brilho da cor e do tratamento já ficou maravilhoso, né? até liso esse cabelo fica lindo se ela tiver que usar liso, isso aí é perfeito mas ondulado, o charme é maior principalmente para a gente, profissional mostrar o nosso trabalho na internet enquanto a gente está terminando aqui já vai ser ele modelando ainda mais então, vamos lá olha o que é isso que fez então, eu fico que vocês saem no canal amém é isso que eu não estou a assistir, né? Vamos lá. Olha a frente já está toda finalizada. E pessoal, agora vem a nossa sacada, que é a nossa finalização, que a gente vai ter que arrasar muito para tirar aquela foto linda. Olha que lindo que é o cabelo dela, a passagem de cor já está bem bonita, bem natural. E eu vou mostrar para vocês o novo fixador. Olha, então essa é a nova novidade da Red. Que a gente vai usar agora na hora de fazer a finalização, as ondas. E eu vou mostrar para vocês como que a gente aplica e dicas exclusivas. Esse produto é maravilhoso para fazer na finalização de mechas. Ele não enigece, não deixa o cabelo duro. Que isso é o maior medo. Acabou de fazer um loiro, tratou, passa um texturizador e fica duro. A gente odeia, né? Então esse produto é maravilhoso. Ele vai dar uma boa fixação, sem deixar duro. E ainda deixar o acabamento lindo, uma textura bonita para tirar a foto e ter aquele volume bem legal. E eu vou mostrar para vocês aqui como que a gente usa com dicas exclusivas. Ó, se você tem interesse de adquirir esse produto, já manda mensagem aqui para a gente. Ele é muito boa. Você vai gostar muito. Sinira, você vai amar esse produto. Ele ajuda muito, principalmente na hora de fazer aquela foto e ter aquele volume bonito. Sem deixar o fio enrijecido, sem deixar o cabelo com textura ruim, sabe? Então ele é muito bom. Ó, a gente já está finalizando ali a parte de trás. E eu já vou iniciar. Agora eu vou abrir uma enquete aqui, nossa, do nosso... Manda mensagem aqui para mim pelo... Por aqui. Vocês fazem finalização com babyliss ou com chapinha no cabelo das suas clientes? O que vocês mais gostam? Bom dia, Marluce. Tudo bem? O que vocês mais gostam aí na hora de fazer a finalização? Chapinha ou babyliss? O que vocês mais gostam? Aqui a gente usa os dois modos. Ainda assim, aquela nova modelagem que é de ondas, que as nossas clientes ainda estão se adaptando. Mas usamos mais chapinha aqui no salão. E eu vou te mostrar como que fazemos aquele novo modelo com a ponta um pouco mais reta, que fica bem moderno e fica bem bonito, junto com o nosso novo fixador, né? Ó, já estamos finalizando ali. Então, se você tem interesse de adquirir qualquer produto que eu mostrei aqui hoje, manda mensagem no nosso direct, que a gente vai direcionar para o distribuidor mais próximo de você, tá? E para quem não me segue ainda, já começa a seguir, arroba, espaço, beleza, cabreúva. Que eu vou, eu posto dicas diariamente, a gente vai lançar um novo curso em novembro. E eu quero vocês lá. Vocês vão gostar muito do conteúdo que tem lá, vai ajudar muito, principalmente nessa jornada de mechas. Ó, então finalizamos, agora a gente vai começar a ondulação. Pessoal, vocês fazem com chapinha a finalização ou com babyliss? Me contem aqui nos comentários. Fala para mim, o que vocês usam aí? Bom, aqui usamos as duas formas, mas o que a gente mais gosta é da chapinha, porque fica o acabamento um pouco mais largo, fica mais natural e moderno. Eu vou mostrar para vocês, está dando para ver bem aí, pessoal? Olha, já vou começar dividindo. Já vou pegar o meu fixador novo, que é maravilhoso, vou mostrar para vocês. Ó, vou dividir duas laterais. Olha que linda a cor. Sem... Sem babyliss já está maravilhoso. Já pré-alinhamos as mechas, ó. E vamos iniciar a ondulação. A aplicação desse produto é em média de 20 centímetros, ó. Burrifou. O cabelo absorveu o produto, tem um cheiro maravilhoso, pessoal. Ó, pegamos as mechas largas mesmo. Aquele acabamento bem bonito, ó. Já iniciamos. Ó, aqui a gente gosta de deixar a ponta um pouco mais lisa, porque fica mais moderno, é o que está se usando hoje, ó. Então, ó, virou 360 graus, desce, diagonal, ó. Virou 360, desce, diagonal. Soltou a mecha. Olha que lindo. No resultado final, vocês vão ver que lindo que fica. Ó. Vamos dividir ao meio. Sempre em mechas mais grossas, porque queremos um pouco mais de volume. Mechas mais larguinhas. Sem dúvida quanto a isso, ó. A aplicação do produto, ele dá uma leve umedecida no cabelo. Podem ver que não fica duro e essa fixação vai durar muito, muito tempo. Já testei esse produto e ele realmente é excelente, ó. Vamos pegar cada dois dedos uma mecha. Lembrando que do lado direito a gente faz pra fora, e do lado esquerdo também a gente faz pra fora. Olha como que fica, sabe aí? Temperatura da chapinha também bem baixa, não use temperatura alta. Ó. Chegando os três dedos, pra finalizar a mecha, você solta pra deixar aquela pontinha um pouco mais lisa. Vai ver se tem algum comentário. Pessoal, tem alguma dúvida? Olha que lindo que vai ficando. Eu quero fixador, alguém tá falando? Alguém tem alguma dúvida sobre finalização? Olha que lindo o resultado. Olha como que o fixador não deixa perder o brilho. O cabelo fica intacto. Pra dentro, ela perguntou. Se vai pra dentro. Ó. Desse lado aqui direito, a gente faz todo pra fora. Eu vou mostrar pra vocês, ó. Fazer primeiro esse lado, depois o outro. Ó. Separa em média dois dedos de largura, ó. Passe o fixador de longe, pra ele distribuir todas as mechas, dou umas duas burrapadas, já é o suficiente. O cabelo absorve rapidinho o produto. Ó. Separa ao meio, sempre cada dois dedos, dois dedos de largura, com dois dedos de... A mecha também, ó. Virou 360 graus, desceu lateral, ó. Solta uns três dedos antes de acabar a mecha. Olha que lindo, já. E o legal, pessoal, ó. Que você pode fazer uma mecha tanto pra cá, quanto pra cá, nessa parte de trás. Na hora que chegar na parte da frente, é só um sentido mesmo, senão ele dá confusão no final. Ó. Tá vendo? Porque se eu fizer todas aqui de um lado só, na parte de trás também... Essa mecha vai virar um só. Entendeu? Agora vamos de novo. Essa vai ser uma única mecha, porque é uma parte do topo bem pequena. Ó. Três dedos antes de soltar a mecha. Olha que lindo que ele fica. Nome dessa técnica, acho que se chama, é... Blonde Beat. Que ele é essas mechas mais suaves, com clareamento nas pontas. Olha que lindo. Com a cor que eu já passei pra vocês, que é o 8.7. A gente usou 20 gramas dele. Mais três gramas do 0.03, pra ter aquela corzinha um pouco mais quente. Um dourado bem sofisticado e bonito. Temo que não conseguir assistir o vídeo. É o começo. Vai ficar na live? Salve na live. Pessoal, vai ficar... Salve essa live. Mas o YouTube é certeza que ela vai ficar salva também. Ó. Virou 360. Desceu a mecha, ó. Três dedos antes de acabar a mecha, você vai soltar. E vai deixar ela um pouco mais lisa. Vocês conseguem ver? Ó. Alisa a raiz. Desce 360. Antes de acabar a mecha, solta. O que que é 360, pessoal? É uma volta inteira na chapinha. Ó. Cada dois dedos. Mexinha bem grossa mesmo. Depois a gente solta todo esse cabelo. Com o nosso olhinho de macadâmia, que eu amo. Ele fica maravilhoso. Principalmente na finalização das fotos. Daí ele realça o brilho. E ativa tudo que a gente deixou nesse cabelo. Ó. Três dedos antes. Ondulou. Já pôr bem a raiz, ó. Deu uma volta inteira. Desceu até os três dedinhos lá embaixo, ó. Deu certo. Agora a última recha aqui de trás. A gente vai fazer ela inteira. Ó. Fixador de longe. Distribui bem, ó. Sem alguma dúvida, pessoal? Última mecha aqui de cima. Ó. Olha como o cabelo já dá uma boa fixada. E ele não perde o brilho. Olha que lindo que ele tá. Eu vou soltar no final esse cabelo pra vocês. Pra mim, a gente vai começar pela parte da frente. E essa parte aqui. Tanto essa quanto a outra. A gente vai seguir na mesma direção. Ambas pra fora, ó. Esse cacho vai pra parte de trás. E esse também. Todos pra parte de trás. Pra mostrar e evidenciar bastante o rosto dela. Que a gente dá uma concentração maior na raiz. Porque ela tem um leve ondulado. Então a gente dá uma leve chapada. É por isso que é também legal pra fazer com a chapinha. A ondulação. Pra deixar esse cabelo bem alinhado, ó. Aplicou de 20 cm de distância. Alisa a raizinha. Vem rapidinho. Ó, aí já virou a mecha. Três dedos danos. Solta. Que a mesma forma. 20 cm de distância. Uma volta inteira e desce na lateral. Olha que lindo que ele já vai ficando. Vocês já usam algum tipo de fixação? Já conheci algum produto? Que faz esse resultado? Eu nunca conheci. E esse é o melhor pra mim. Porque ele não deixa realmente o cabelo duro. Como você sabe ver. Não deixa aquela... Cabelo estralado assim. Com cara de fixador. E fixa muito tempo. Sem deixar o cabelo enjecido. O tempo pra mim. Ó, alisamos a raiz. Vou pegar a meta próxima. E aí, ó. Vamos lá. Olha que lindo, hein? Aí, esses cantinhos aqui, ó. Que o detalhe faz toda a diferença no nosso trabalho. Então, vamos deixar ele bem alinhadinho, ó. Puxa o cabelinho pra frente. Puxa tudo que tiver fora do alinhamento. E no final, a gente vai soltar todo esse cabelo. Olha que lindo. Aqui ele fica bem montado. Porque no final, a gente vai soltar ele. E ele vai dar o resultado que a gente quer. Vou repetir tudo novamente desse lado. Só que dessa vez, do lado contrário. As ondas, como mostrei pra vocês já. Tá dando pra ver bem? Deixa eu ver se tá dando pra ver. Ó, aqui, como é a lixa. Tem alguma dúvida, pessoal? Olha essa chapinha mesmo. Olha, essa chapinha, ela é da Lise. E a gente usa na temperatura bem baixa. Estamos usando a temperatura mediana aqui. Mas se for um cabelo bem claro, pode usar aí no mínimo possível. O legal dela é que ela já é bem arredondada, como vocês podem ver. Já deixa o cacho bem bonito. E não tem o risco de ficar aquela barra quadrada, sabe? Que ele fica feio. Ela é perfeita tanto pra finalização assim, quanto pra tratamento também, como alisamento. Ela é bem legal mesmo. Ó, o seu diagonal. Então, pessoal, se vocês querem saber mais dicas, em novembro eu vou ter o novo lançamento do meu curso online. Fiquem ligadinhos lá, que é o Arroba Espaço Beleza Cabreouba, onde eu vou mostrar tudo, desvendar tudo das mechas, do mundo dos loiros. Loiros, morenas eliminadas, tudo. Então, se você não me segue, já segue lá. Ó, agora a gente já tá na última mecha aqui da lateral. Ó, deixando a pontinha linda. E agora a gente vai fazer, soltar a franjinha dela. E já vamos soltar o cabelo toda a partir dela. Agora a gente já vai soltar a franjinha dela. Vou dar uma leve ondulada ainda nas pontas dela. Olha que volume lindo que dá de deixar ela um pouco mais presa até finalizar o cabelo. Pra deixar com volume. A gente vai deixar ela mais localizada no meio do meio. Não vou neutralizar a raizinha da franja, pra que ela possa continuar com esse volume bem bonito. Vou dar uma frente. Alguma dúvida, pessoal? Agora já vou soltar o cabelo. Qual é mesmo o seu Instagram? Meu Instagram é arroba espaço beleza cabreouba. Pessoal, vou deixar aqui embaixo pra vocês. Ó, então acabamos a finalização. Ó, então agora pra soltar esses cachos, a gente vai usar esse olhinho, que é de macadâmia. Vocês já conhecem? Isso aqui é espetacular, fica muito, muito top o cabelo. Ele deixa um brilho incrível. Ele também é um tratamento multifuncional, que você pode colocar nas máscaras, vender pra sua cliente pra usar antes de dormir, fazer tratamento em casa também. É maravilhoso. Então a gente vai usar ele agora pra soltar as mechas. Ó, já misturei. Uma quantidade, pelo menos uns dois pampos, ele fica bem assim na mão. Pode olhar bem pra cima, assim. Ó. Agora a gente vai iniciar a soltar. Ele sempre começa passando a quantidade maior de óleo na parte de baixo do cabelo, ó. Soltou? Olha como que ele já vai dando total movimento. Olha que lindo. Olha que resultado incrível. Ele já vai soltando o cabelo, já vai dando brilho, já vai nutrindo, porque ele é multifuncional, como eu disse pra vocês. Dá pra ver bem, pessoal? Olha que lindo o resultado desse cabelo. Com brilho incrível, a cor ficou linda. Lembrando que eu usei nele, foi o Fiber Plex, o Fiber Repair. É, a gente passou duas vezes o shampoo nele, reconstruiu com o passo 2, reconstrutor. Fizemos a tonalização do cabelo dela, que a gente usou 8,720 gramas, mais 3 gramas do 0,03, pra deixar esse brilho bonito, bem dourado, bem cara de verão, que é a nossa nova proposta, nossa tendência 2022. Passamos a máscara e acidificamos o cabelo e finalizamos com os finalizadores novos, que são incríveis. Ó, não tem textura nenhuma de duro o cabelo. E olha a fixação, que lindo que tá essas ondulações e vai durar por muito tempo. Finalizamos com o olhinho de macadâmia, que é maravilhoso e multifuncional, como eu disse pra vocês. Dá pra fazer tanto tratamento na máscara da nossa cliente, vender pra ela, usar em casa esse produto, que ele é maravilhoso, tá? Então é isso. Espero que tenham gostado do resultado. Ficou lindo esse cabelo. Deixa eu virar um pouquinho aqui pra mim. Ó, o cabelo ficou maravilhosa a cor. Ó, resultado incrível. Tá vendo que ele fica bem natural? A base dela já era mais clara. E essa proposta para a praia ficou maravilhosa, que é a nova técnica de beach blonde, tá? Então, se você não me conhece, já entra lá no meu Instagram. Eu vou deixar aqui, arroba espaço beleza cabreúva. E me segue para mais dicas, tá? Eu aguardo vocês lá. Então é isso. Um ótimo dia pra vocês. Que seja uma semana abençoada. Que possamos produzir muito conteúdo bom. E eu vou postar um reel depois lá pra vocês verem, tá bom? Muito obrigada, Sinira. Foi um prazer conhecer vocês. Obrigada pela manhã. E até a próxima, tá bom? Beijos. Tchau, tchau.